Música As convocações de Daniel Alves e ontem nesta sexta-feira pela seleção principal e seleção olímpica irão desfacar o São Paulo nos duelos contra Bahia e Corinthians pelo Basileirão. A seleção de Tite disputará os amistosos em Singapura contra Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro. Já os chamados por André Jardim encararão Venezuela e Japão em Pernambuco nos dias 10 e 14 de outubro. Esta é a segunda vez em menos de dois meses que os jogadores serão ausentes no Basileirão por conta das convocações. No início deste mês, eles também serviram à seleção e perderam o duelo contra o Internacional pela 18ª rodada do Basileirão. Em março, quando fechou o empréstimo com o Botafogo até o fim de 2019, Diego Souza também assinou uma cláusula que daria prioridade ao São Paulo para trazer de volta a Moambi em 2020. Segundo o All Sport Apurou, o São Paulo não tem intenção de exercer esse direito de fazer um novo investimento pelo veterano. Desta forma, o meio atacante fica livre para estender por mais duas temporadas seu vínculo com o clube carioca, justamente ao adversário do time paulista amanhã. A ideia do São Paulo para colocar a tal cláusula era se precaver e observar o rendimento do jogador. Diego até vem cumprindo seu papel no Botafogo, mas não que tenha chamado a atenção do seu ex-time. Além disso, o time conta agora com o Raniel e Pablo como suas referências no ataque, com salários mais baixos do que o antigo 9 recebia no Monumbi. O São Paulo precisou investir alto para contratá-lo. Para o meio atacante deixar o esporte, o São Paulo desembolsou 10 milhões em pagamentos para o esporte, 1 milhão em luvas, 1 milhão em imagem e mais 1 milhão e 400 de comissão para dois agentes. Além disso, ele tinha um dos salários mais altos da equipe, com 600 mil mensais. Ou seja, no total, o São Paulo investiu 21 milhões para contar com o Diego Souza por 13 meses, com tia que supera o quanto será gasto com o Daniel Alves em um ano de clube. O São Paulo teve uma casa diferente na sexta-feira. No centro de treinamento do Fluminense, o elenco realizou a última atividade antes de enfrentar o Botafogo neste sábado, às 11 horas da manhã. Na primeira parte da atividade desta sexta-feira, os jogadores realizaram um trabalho físico em um ciclo montado pelo preparador Pedro Campos. Na sequência, Cuca comandou um treino tático em campo reduzido, ajustando os últimos detalhes da escalação que enfrentará o Botafogo. Por fim, os jogadores praticaram cobranças de falta frontais. Com o treino fechado para a imprensa, a escalação não foi divulgada. No entanto, o provável time titular tem Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Olisiero, Tietê, Daniel Alves, Anthony Everton e Pablo.